Vai, bispa. Vai, vai. Que isso? Não vai parar em pé nunca. Ui, perdeu, perdeu. Vamos perder a roda. Ai, 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 enfia, não faz isso. Batei na cabeça, mandou. Ajuda agora, irmãozinho. Nossa. Rafael, eu escutei aqui. Muito bem, pessoal, ficamos por aqui. Isso aí, mas voltaremos, né, Rafael? Exatamente, tem mais amanhã ainda, né? Depois e depois. Ah, é verdade. Tchau, pessoal, até aqui. Criação de frutas exige cuidados com a pureza e com a temperatura da água. E a presença de peixes alvinhos é importante para o manejo. Veja o porquê no Negócios da Terra do Sábado, que mostra o andamento da safra de soja e as medidas de prevenção de pragas e doenças nas lavouras. Tem ainda o bolo pão de queijo, feito com o produto. E no quadro Sabores do Sul, a receita do cheesecake de erva mate maracujá. Redação News, oferecimento Temporada Liquida Verão Festival. O melhor do verão é aqui. Olá, seja bem-vindo ao Redação News. Veja algumas das novidades desta sexta-feira aqui no Paraná. Final de semana chegando e o Bruno Previde já está nas areias da Praia Brava de Caiobá e Matinhos. Vamos conferir como está o espaço mais verão Rede Massa SBT. Oi Dani, oi pra você que acompanha o Redação News. Eu estou aqui na praia, claro, e está quente pra caramba. Então se você vier pra cá, não dá pra esquecer o protetor e ficar na sombra, viu? Olha, a programação começa cedinho com caminhada aqui no espaço mais verão e tem até aula de yoga. E atenção, amanhã, sabadão, a equipe do Tribuna da Massa vai estar por aqui acompanhada de ninguém mais, ninguém menos, que está Emi e Tiago ali no palco. Se você quiser saber mais sobre a programação, é só acessar redemassa.com.br barra mais verão. Dani, o convite está feito. É isso aí, muito obrigada Bruno e vale lembrar que no sábado, além de Taími e Tiago, o Eleandro Passai, apresentador do Tribuna da Massa, também é presença confirmada no Mais Verão. Junto com Márcio Barros, Iverson Vaz, Lucas Rocha e a Juliana Rodrigues. Não dá pra perder esse agito, né? E no domingo, aqui em Curitiba, tem evento especial no Museu Oscar Niemeyer. Das 11 horas da manhã até as 5 da tarde, as crianças poderão participar de uma oficina de construção de brinquedos. Além disso, terá visita mediada a uma exposição às 4 e meia da tarde. Uma mostra reúne um conjunto de bonecos japoneses com peças desde o século XVIII. As atividades são gratuitas, mas é necessário pagar a entrada no museu. O ingresso custa 20 reais inteira e 10 reais a meia. E olha só, a partir da primeira semana de fevereiro, não serão mais emitidas carteiras de trabalho físicas. O documento será substituído pela versão online. O objetivo é facilitar a vida dos trabalhadores que terão o documento à mão sempre que precisarem fazer uma consulta. Com a mudança, o histórico profissional do cidadão passa a ficar disponível na internet através do aplicativo. Após baixar o app, é necessário fazer um cadastro com informações pessoais e profissionais. Geração de novos empregos em todo o Paraná. Essa notícia mais do que boa é a realidade por aqui, desta vez em São José dos Pinhais. Em cada corredor, uma surpresa. São mais de 35 mil itens para todas as áreas da casa e do dia a dia das pessoas. Assim é a mais nova loja da Million, inaugurada na Rua 15 de Novembro, no centro de São José dos Pinhais. O grupo, que é natural de Joinvilha, em Santa Catarina, já tem 43 anos de história e 66 lojas. Tivemos sempre o sonho de vir para o Paraná e no último ano a gente conseguiu realizar esse sonho, no entanto que essa é a nossa terceira loja. Temos uma que nós inauguramos no ano passado no Bariguí e a outra também no Sítio Cercado. O perfil da loja é oferecer soluções completas e produtos para toda a família. Material escolar, ferramentas, cama, mesa e banho, artigos para o lar e uma infinidade de outras coisas. Para a criança, brinquedo, material escolar, parte de ferramentas, tinta, têxtil, então é um mix bem amplo. Nos próximos dias, outras lojas serão inauguradas em União da Vitória e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Esse é o nosso objetivo, né? Dar emprego, gerar oportunidades e o Paraná tem sido um estado que está nos acolhendo muito bem, né? Então, por isso, o nosso projeto de expansão é ir para frente mesmo e avançar com tudo nesse estado. E mais de 15 mil publicidades irregulares foram apreendidas no último ano em Curitiba. Foram recolhidos anúncios de detetives, cartomantes, vendas de imóveis, cartazes de animais de estimação perdidos, entre outros. Ao todo, mais de 3.400 notificações foram enviadas aos infratores. De acordo com a Prefeitura, cada cartaz colado em um espaço público gera multa de 602 reais. Em caso de publicidade em terrenos privados, sem alvará, a taxa de infração é de mais de 1.200 reais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 ou pelo aplicativo. E o Redação News termina aqui. Você confere mais informações no portal da Rede Massa e também ao longo da nossa programação. Um ótimo final de semana e até mais! Redação News Oferecimento Temporada Liquida Verão Festival O melhor do verão é aqui! O negócio é o seguinte, um ratinho já está aqui faz 20 anos, daqui a pouco o velho cansa. Eu sempre falo a mesma coisa. Quem é que podia ficar no lugar dele? Quem? Quem? Não, esse é fácil. Quem imitar melhoria, ele fica no lugar dele. O que é isso aqui? Eu estou fora dessa, sai fora! Boa noite, Brasil! A cobra vai fumar aqui nesse programa. Filho de gata contê. Tchau! Aqui tem café no bule. Oi, de louco! Oi, mãe! Eu vou mostrar o cheiro aí, bebeu! Vocês estão pensando o que? Estão querendo de mim! Ratinho! De segunda a sexta tem o original. Né, ratinho? Não é pra qualquer um. O que é isso aqui, não é pra qualquer um. É bem o Chaves, Chaves, Chaves. Vamos aí, nossa Casa de Cicleta. É bem o Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos, óleo pra TV. É bem o Chaves, Chaves, Chaves. Vamos lá, nossa Casa de Cicleta. É bem o Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos, óleo pra TV. salvation. Sapei. Mas é muito bonita Mas é muito bonita